Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos em mais um vídeo de atualizações de Minecraft. E hoje eu tô aqui na 20W12A, essa versão da 1.16 Snapshot, ou seja, uma versão beta, que pode trazer todas as novidades pra vocês. Inclusive, essa versão tá recheada de atualizações, algumas que algumas pessoas vão achar ruins, outras que também vão achar boas. Então, vamos lá pra ver logo essa lista de modificações. A primeira modificação que vai impactar muito o nosso jogo tem a ver com a pescaria. Sim, existem vários tipos de recompensas que você pode obter quando você está pescando. Inclusive, uma das melhores coisas no início do jogo é fazer uma farm AFK de peixe, né? Então, agora essas farms foram nerfadas, ou seja, quando você fizer uma farm de peixe, você não vai deixar de pegar peixe, você vai pegar peixe. Mas os tesouros, livro de encantamento, arco encantado, vara encantada, você não vai conseguir mais pegar nas farms. Isso porque a regra mudou. Agora, pra você poder pegar esses itens, você vai precisar estar a céu aberto. Não vai poder ter nenhum bloco embaixo e nenhum bloco em cima. Eu acho que o que vai acontecer é aumentar o tamanho das farms de peixe, na realidade. De qualquer forma, eu acho que a comunidade vai conseguir passar por cima disso e criar farms pra conseguir pescar os livros, os arcos. Eu acho que a única diferença... Nossa, olha só, tá rolando um bug aqui, inclusive. A única diferença é que agora você vai ter mais dificuldade pra criar outras farms. E outra coisa que mudou também bastante é... Sabe aquela farm pra você que vê Bedrock Adventure? Sabe aquela farm de cana que eu fiz no episódio? Essa que tá aparecendo aí agora pra você? Então, ela não vai funcionar mais, tá? E pra nenhum bloco. Pra cactus, pra cana, nem pra bambu, nem pra nenhum bloco. Isso foi totalmente corrigido. Vamos combinar que isso era muito apelona. E agora a gente vai ter que usar as farms convencionais que usam redstone pra farmar esses blocos de uma forma digna. Bom, e agora vamos pras modificações. No Nether aqui a gente tem um novo bloco que é o Respawn Anchor. Que eu acho que é o que você tá mais curioso pra ver o que que acontece. E a primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte. Se eu pegar a Pedra Luminosa e tentar ativar o Respawn Anchor aqui no mundo normal ou no Dend, vai acontecer isso aqui, ó. Vou até colocar um pouco mais longe aqui, né? Aí, aí, ó. Beleza. Beleza. Maravilha. Agora, se você ativar ele... Explode. Logicamente ele não foi feito pra funcionar aqui. Então vamos lá pro Nether pra gente ver isso funcionando. Maravilha. Chegamos aqui no Nether, esse lugar maravilhoso que tá sendo revitalizado na 1.16. E o Respawn Anchor, ele funciona da seguinte forma. Ele é um bloco que vai permitir que você respawne exatamente nesse ponto aqui quando você morrer no Nether. Só que você tem que encher as energias dele, mais ou menos assim. E você tem também que ativá-lo. Bom, pra encher as energias, você vai usar a Pedra Luminosa. Cada vez que você enche a energia dele, você vai usar uma Pedra. Então vamos lá, ó. Olha o barulhinho aqui, ó. Um quarto, tá vendo? Metade. E ele vai iluminando também, ó. Preço. Maravilha. Agora você não consegue adicionar mais. Pra ativar, você tem que estar com nenhum item na mão. Você vai ativar, ó. Respawn.7. Então quer dizer que se a gente vir aqui, ó, e morrer, olha o que vai acontecer. Maravilha. Morremos. Opa, usou um pouco aqui. Presta atenção no barulho que dá quando a gente morre. Ó, a gente tá usando ele, olha. E o que acontece quando a gente usa... Todas as chances que a gente tem. Vamos usar a última aqui agora. Maravilha. Aí ele vai desativar. Olha agora o que vai acontecer. Você vai spawnar aqui no mundo convencional. Pra gente poder fazer esse bloco, vamos ver aqui. O que a gente vai precisar. Vamos precisar de seis Obsidianas Choronas e três Pedras Luminosas. Caso você não saiba onde conseguir esses blocos aqui, eu vou deixar uns vídeos aqui na descrição que é falando tudo sobre Obsidianas Choronas quando ela foi adicionada. Inclusive, a gente já vê aqui que a tradição dela foi modificada, né? Tava Crying Obsidian, agora tá Obsidianas Choronas. Outra coisa que também foi adicionado é o Basaltopolido. Aqui tá sem a tradução, mas basicamente pra gente conseguir isso, a gente vai precisar aqui de uma fornalha, de um carvão e a gente precisa de assar o basalto normal na fornalha e aí vai sair aqui, ó, o basalto polido. É mais um bloco de construção que a gente vai ter de opção no Minecraft e ele funciona aqui, ó. Com base na posição que você coloca, ele tem uma textura diferente. E você pode colocar ele assim de lado também. Parece muito com madeira, né? Outra coisa que foi modificada, que é bem legal, porque a gente vai poder fazer Farms disso, é que ao usar a farinha de osso agora, olha só, você pode conseguir esses itens aqui, ó. Isso vai ser muito bom, porque através do fungo carmesim e através também, ó, do fungo distorcido, você consegue spawnar essas árvores. Então você consegue fazer uma farm de árvore. Aqui, ó, vou jogar aqui, você consegue raízes distorcidas, você consegue brotos do nether e aqui também você consegue raízes carmesins. E pra você que não sabia que isso acontecia, quando você pega uma esponja úmida aqui no nether, a água que tá dentro dela seca. Bom, uma modificação que foi realizada é o seguinte. Agora, a nossa querida amiga inchada, que vem ganhando muitas modificações na 1.16, também é o item escolhido pra aumentar aí, ó, a quebra tanto da esponja quanto da esponja úmida. Na última versão, o minério de ouro foi adicionado. Inclusive, olha só como ele ficou legal. Minério de ouro do nether, importante ressaltar isso. Além de agora os hoglins, desculpa, os piglins ficarem atraídos por esses blocos, ó, ao quebrar esses blocos com a picareta, você dropa a pepita de ouro. Eu vou pegar aqui a picareta de diamante com fortuna 3, que também aplica, tá? E se você usar o toque suave, você também pode pegar o bloco e você pode assar ele aqui na fornalha convencional ou naquela outra fornalha maior. Sai fora! Nossa, que doideira! A gente consegue assar e conseguir a barra de ouro. Nossa senhora, que reflexo! Olha lá, ó, vem pra cima, vem pra cima. Ah, desistiu, né, ô peidão? Voltando pro mundo real, várias modificações foram feitas aqui também. Vamos começar pelas abelhas. Agora, uma abelha, ela pode ir até 22 blocos de distância da colmeia. Isso vai ser bom porque vai diminuir o lag do seu mundo. Inclusive, isso também vai ser bom porque eu já encontrei várias abelhas perdidas por aí, que elas começam a voar, 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 voar e não conseguem achar o caminho de volta. As cavernas são um dos pontos mais fortes do Minecraft, até porque, né, através delas que a gente consegue pegar os primeiros minérios. Enfim, as cavernas são um lugar muito perigoso que já proporcionou muita aventura pra gente. E uma novidade que chegou nessa versão é que agora a engine de determinação do som que vai sair enquanto você anda nas cavernas foi modificado. Então, provavelmente, as músicas e os sons, eles vão corresponder mais aos momentos que você tá durante o jogo. Por exemplo, se você tá chegando ali, ó, tá vendo que tem aqui vários monstros ali. Se você tá chegando perto, provavelmente vai tocar alguma música, assim, de perigo, de tensão, alguma coisa assim. Se você tá sozinho, uma caverna, não tem mob nenhum, vai acontecer também alguma outra coisa. E isso, eu acho que pode ter a ver com a próxima atualização do Minecraft, a 1.17, que eu acho que vai na linha das cavernas, viu? Eu tenho uma intuição, mas eu não posso dizer nada ainda, porque eu não tenho nenhuma informação oficial sobre isso. Diga aí nos comentários o que você acha se a 1.17 for revolucionando as cavernas, que todos nós amamos. Os papagaios são seres divinos e muito bonitinhos que foram adicionados no Minecraft, mas tinha uma coisa neles que era muito irritante. Eles ficavam imitando os mobs hostis muitas vezes e isso era um pouco chato. Agora, a frequência que os papagaios imitam os mobs hostis foi diminuída. Então, ele vai imitar, só que vai imitar menos vezes. Outra coisa que também foi modificada em relação aos papagaios é que se você estiver no modo pacífico do jogo, ele não vai imitar mais os mobs. Isso porque não faz nenhum sentido, você está no pacífico, você não tem spawn de mob, né? Agora, vamos para correções de bugs. Se você morresse, igual aqui ó, a sua preferência, se você está com o livro fechado ou aberto, ela vai ser resetada. Então, nas versões antigas, se você manter assim e você morrer, vai aparecer assim depois que você entrar na bancada. Agora, esse histórico, ele é salvo. Então, se você está com o livro fechado e você morrer, ele vai ficar com o livro fechado. Se está com o livro aberto e você morrer, vai ficar com o livro aberto. Outro bug que foi corrigido é o seguinte, se você colocar a grama aqui debaixo e o nicélio aqui debaixo, a água, ela começa a descaracterizar o bloco. Por exemplo, porque se você colocar a terra, olha lá, está vendo aqui ó, se você colocar esse bloco aqui, como tem água aqui em cima, ele deveria virar terra, né? Então, aqui, isso já está funcionando perfeitamente e nas versões que vocês estão jogando aí agora, não estava, o que não faz tanto sentido. Nós sabemos que não dá para usar a cama durante um dia, mas o que você pode fazer é definir o seu respawn point, né? Só que, se você estivesse durante o dia e colocasse a cama e tentasse dormir, você poderia fazer uma conquista, que é a de sonhos profundos. Agora, você só pode fazer essa conquista quando você realmente usa a cama à noite. Vamos falar de novo das abelhas. Eu vou colocar essas flores aqui no chão porque nós tivemos umas modificações na animação quando a abelha está polinizando uma flor. Eu vou até colocar uma outra mais longe aqui, que é para as duas pararem de ficar uma indo na outra. Vamos ver se a gente consegue detectar essa animação aqui. Eu acho que esse giro em volta, né? Alguma coisa assim, que deve ser... Eu não consegui detectar exatamente o que era, não. E outra coisa que foi corrigida é que, às vezes, a abelha lá na flor, ela polinizava, mas não dava esse efeito aqui. Muita gente joga o Minecraft com o objetivo de zerar todos os progressos. Agora, para você fazer essa conquista de dois em dois, você precisa de duplicar os hoglins. Você precisa de acasalar dois hoglins. Boa sorte, inclusive. Você está lembrado que na última snapshot que saiu, foi adicionada uma coisa nova relacionada às flechas. Se eu pegar uma flecha aqui e atirar ali e ela passar pela lava, agora ela pega fogo. Então, com isso, você consegue acender dinamite, você consegue acender também fogueiras. Só que, se você viu o vídeo passado, você está ligado do que acontecia. Ó, eu vou ativar aquela TNT ali, ela vai explodir. E o que acontecia era o seguinte. A flecha, ela era jogada para cá, depois que a dinamite explodia, e ela ficava indo e voltando, indo e voltando, toda bugada. Agora, esse bug foi corrigido. Para você que viu o último vídeo aí das snapshots, você está ligado que uma das modificações que foi adicionada, que foi muito legal, é o novo encantamento de Soul Speed, que foi traduzido para a velocidade das almas 3. Basicamente, o que esse encantamento faz é quando você está andando em cima dos blocos de areia e terra das almas, o que acontece é que você caminha uma velocidade mais rápida. Só que, no início do vídeo passado, eu mostrei para vocês uma loucura, que se a gente colocasse esses blocos debaixo da água, eles estavam em velocidade, assim, praticamente acima da velocidade da luz. Vamos ver agora se isso foi corrigido com sucesso. Vamos ver aqui. Vamos nadar aqui. E é ok, né? Parece que agora está mais lento, infelizmente. Vamos andar aqui em cima? É, infelizmente, isso aí não funciona mais. É uma tristeza, cara. Era muito legal viajar muito rápido debaixo da água com esse encantamento aqui. Que pena. Mas, se vocês perceberam, quando eu ando, fica saindo essas coisinhas atrás, essas partículas atrás. Essas partículas aí, de acordo com a Mojang, eu descobri o que é, são como se fosse almas escapando do bloco. Isso aí é bem legal. Outra modificação também é que agora você pode colocar outros encantamentos junto com a velocidade das almas aqui nas botas, tá? Hashtag Mojang volta com o bug das águas. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de todas as modificações. Deixa aqui nos comentários do que você está mais animado na 1.16. E também eu vou deixar aqui o link na descrição de todas as alterações, de todos os bugs também, porque eu trouxe só aqueles que eu achei mais interessante. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um grande abraço. Até a próxima. Fui! 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 Fui!